Mas quem joga hoje, Mobi, não é nem Náutico nem Santa Cruz. É o leão da Ilha do Retiro, o esporte. E o esporte, ele ganhou na estreia, quando poucos esperavam, do Ceará, né? E hoje enfrenta o Vasco. É fora de casa, mas não tem torcida. Então, esse trunfo não vai pesar tanto pro Vasco. Essas imagens que a gente tá vendo aí são do treino que o esporte fez ontem, o último treino no CT do Fluminense. Lá em Xerém, o esporte fez uma movimentação, se preparou. E os jogadores todos do elenco estão à disposição de Daniel Paulista. Foi feito o teste da Covid-19 antes da viagem. Todos os testes deram negativo. Ninguém no esporte tá infectado. Então, o técnico tem todas as opções. Inclusive, o recém-contratado Lucas Venuto. O nome dele saiu no BID da CBF ontem. Boletim interno diário, boletim informativo diário da CBF publicou. Então, se publicou, olha aí a fotinha do homem, tá pronto pra jogar. Não deve ser titular, deve ser uma opção pro segundo tempo do técnico Daniel Paulista. Vou pedir pra mostrar aqui a escalação provável do esporte. E a gente montou de acordo com o que time vem jogando, os jogadores que o técnico Daniel Paulista tem à disposição. Vamos mostrar como é que o esporte vem preparado pro jogo, olha. O Maílson no gol, né? Patrick na lateral direita, a dupla de zaga com Maidana e Adrielson. E o Sander fechando ali na lateral esquerda. O meio-campo com o William Farias, o Betinho e o Jonathan Gomes. Tem uma pequena possibilidade dele não usar o Betinho, usar o João Igor ou até o Ricardinho. Mas o Betinho é o mais cotado. Na frente, Rafael numa ponta, Elton no comando do ataque e o Marquinhos na ponta esquerda. Esse é basicamente aí o time que ganhou do Ceará na estreia sábado passado na Ilha do Retiro. E a gente tá falando do Marquinhos na ponta esquerda. Marquinhos tem sido uma boa revelação do esporte, uma boa contratação feita pelo esporte aí nesse período de pandemia. Já fez cinco gols com a camisa rubro-negra. Claro, teve jogos do Pernambucano que não valiam muito aquele hexagonal quadrangular do rebaixamento. Mas ele mostrou serviço. Teve gente que jogou essas mesmas partidas e não conseguiu mostrar serviço. E o Marquinhos falou sobre a expectativa pra esse jogo e também como o time tá se sentindo por ter vencido na estreia do Brasileirão. Palavras do Marquinhos agora na tela. Eu acho que a gente não vem pensando em empate ou derrota. Expectativa boa, né? Assim como os caras lá do outro lado querem ver se a gente também quer. Então eu acho que vai ser um jogo bom. Quem errar menos vai ter mais chances de vencer. E é isso aí, pensamento de vitória sempre. A gente vem de uma estreia onde foi muito tenso, né? Pelo menos pra mim eu não consegui dormir, não conseguia me alimentar direito. Hoje já consegui mais tranquilo. Então é o mesmo pensamento, o mesmo foco, mas um pouco mais leve sim, com certeza, por conta da vitória. Tá aí, atacante Marquinhos. Só lembrando, Mob, o esporte tem chance de se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Tchau.